Em um laboratório químico, que tem aquele tanto de produtos químicos que tem lá, eu preciso medir tudo? Meu Deus, e agora? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método H-Alfácio Agentes Químicos, onde eu te ensino um passo a passo para dominar os agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área, e sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre os agentes químicos para higiene ocupacional. E hoje, no nosso vídeo do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma dúvida que vira e mexe, o pessoal me pergunta. Nossa Senhora, entrei dentro de um laboratório e tem uma penca de agentes químicos lá. Você pega o estoque deles, é garrafa de solvente para um lado, é frasco de sal para um outro, é um monte de coisa. Tem que avaliar aquilo tudo? Nossa, se eu tiver que avaliar aquilo tudo ali, não tem como não. Vai ficar caro demais. Você já passou por isso? Você fica, às vezes, perdido na hora que você chega num laboratório, não sabe o que você tem que avaliar? Mas eu tenho uma boa notícia. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que não é assim que se faz, que não é tudo que está ali que você precisa avaliar. Mas você vai aprender nesse vídeo aqui o que realmente você tem que levar em consideração para fazer suas avaliações quantitativas. Então aguarde até o final desse vídeo aqui, porque vai ter um conteúdo muito legal para você. Mas antes da gente começar com o conteúdo, eu tenho aquele pedido básico que eu venho aqui fazer para você sempre. Que é o quê? Cara, em troca desse conteúdo aqui, eu vou te dar um conteúdo top. A única coisa que eu estou te pedindo é dar um like, curte esse vídeo aqui para mim. Por que é isso? Porque quanto mais like tem os vídeos aqui, mais a plataforma, as redes sociais entendem que é um vídeo relevante e distribui mais o conteúdo para mais pessoas. Então eu só peço isso em troca de todo o conhecimento que eu vou te dar ao longo desse vídeo aqui. Mas vamos lá então nesse quadro do Analytics Responde. Você se depara com um laboratório com aquele tanto de produtos. Então a primeira dica que eu tenho para ti falar é a primeira coisa que o higienista ocupacional de valor faz é um inventário de produtos químicos. Ah, Leandro, então eu vou pegar uma planilha e listar todos os produtos que tem lá no inventário. É isso que é o inventário de agentes químicos? Claro que não, né? Isso não é um inventário de agentes químicos para higienista ocupacional nem aqui nem na China. Isso é doido. Isso aí serve mais para controle de inventário, do almoxerifado. Um inventário de produtos químicos para higiene ocupacional, ele vai te dar clareza da magnitude dos riscos que tem de exposição ocupacional. Então você vai ter ali quais os produtos estão presentes, quais são as atividades que são desenvolvidas com aqueles produtos, como eles são utilizados, as temperaturas que eles são utilizados, quais são as consequências das exposições, os limites de exposição ocupacional, as fontes geradoras, tudo isso aqui, tudo que você precisa para no final fazer uma análise preliminar do risco para a higiene ocupacional. Então você precisa angariar informações naquele ambiente de trabalho para saber como que aquele produto é utilizado, quais são as exposições ocupacionais esperadas e qual que é a probabilidade de exposição desse produto. Então você tem que saber fazer isso. Não é à toa que a MR1, como o PGR, falou que você tem que fazer um inventário de riscos, né? Isso é mais velho que anda para frente. Todo higienista ocupacional que atua com agentes químicos e domina esse assunto há muito tempo, inclusive meus alunos do método Agal Fácil, já fazem uso disso daí, ó. Vou te contar a verdade. Eu comecei a ensinar inventário em 2018, quando eu comecei a ensinar, bem antes dessa revisão. Então você tem que fazer um inventário que vai te dar essa clareza das exposições. Por que eu te falo isso? Porque dentro de um laboratório, a gente vai ter ali dezenas, centenas de produtos que o risco de exposição ocupacional, o risco de gerar uma doença ocupacional é desprezível. Sim, é desprezível. E um higienista ocupacional de valor é aquele que sabe gerenciar risco. E o que que faz um monte de higienista ocupacional que é um mal necessário para as empresas? Eles veem o nome do produto e fazem assim, medição e medir, 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 tem que medir, tem que medir, tem um produto lá, vamos medir, vamos medir, vamos medir. Não, meu filho, você não está sendo pago para medir, você está sendo pago para gerenciar risco. E é isso que muda o jogo. Não é só ver o nome do produto e sair correndo assim, me manda cassete, me manda cubo, me manda bomba, vamos medir. Não, para com isso. Se você continuar nessa linha aí, você vai ser eternamente um não necessário. Enquanto você não tiver a capacidade de julgar uma exposição para saber a magnitude daquele risco, se aquele risco é desprezível ou não, qual a consequência daquela exposição, você vai ficar patinando no higienista ocupacional. Imagine só, vou te dar um exemplo. Você vai lá no laboratório e tem aquele monte de potinhos que tem os particulados sólidos, tem um material sólido. Geralmente, em laboratório, como que são usados esses materiais sólidos? E eu vou te falar que eu tenho experiência em laboratório que eu sou químico, tá? Geralmente é o seguinte, você vai pegar esse frasquinho, destampar ele, vai pegar uma espátula, um vidrinho de relógio, que é uma vidraria, ou um becker, alguma coisinha assim, abrir as portinhas de uma balança, coloca o becker lá, a vidraria lá dentro, de um lado aqui o potinho, a espátulazinha do outro, enfia a mãozinha aqui dentro e vai lá, e pesa aquele material. Aí você pesa algumas miligramas, algumas gramas desse material, pega isso, pega um funil, despeja esse material, vai ali, faz uma mistura, ou despeja isso num becker, faz uma diluição, depois vira num balão volumétrico, acerta a solução, beleza, e pronto, tá bom. Aí eu te pergunto, durante a execução dessa tarefa, em que momento houve uma exposição significativa desse trabalhador por via respiratória? Você concorda comigo que essa operação, de pegar o produto, colocar um vidrinho de relógio, ou fazer as mensagens, não gera exposição significativa pra ninguém? E aí eu te pergunto, você vai fazer medição de um negócio desse? Faz sentido? Nossa, Leandro, mas o produto é tóxico demais, nossa senhora, é um trem lá, muito tóxico. Cromato de potássio, dicromato de potássio, se você olhar lá na CGH, o limite do dicromato de potássio é um número tão pequeno que eu não consigo nem ler ele. É 0,00025 miligramas por metro cubo. E daí? E daí? Essa exposição, ela é desprezível. Se você pegar uma espátula de dicromato de potássio e jogar aqui, em termos de via respiratória, é desprezível. E essas medições que a gente faz com K7, bomba e etc, tá querendo medir apenas, apenas, a exposição via inalatória. Pode ter exposição via dermal? Claro que pode. Mas não é o que essas medições que você tá mandando pro laboratório com tubo, K7, visam. Não é. Essas são pra somente via respiratória. E esse tipo de processo não gera exposição significativa. Então o risco de exposição via inalatória é desprezível. Então você não tem que gastar com medições. Viu uma dica importante? Viu a diferença de um profissional que domina os agentes químicos? E a chance que ele tem de se destacar na higiene ocupacional? E a mesma coisa eu vou falar pra vocês. Quantos materiais não tem nesse laboratório que às vezes não geram exposição ocupacional significativa? São líquidos que tem baixa pressão de vapor. Ou seja, não evapora. São soluções de materiais sólidos que estão ali que não vão gerar exposição. E muitos dos solventes que são voláteis, que são utilizados em um laboratório, são utilizados dentro de capelas, por exemplo. E aí basta você saber se essa capela é certificada, se ela está operacional ou não. E alguns desses agentes, sim, você faz uma medição e quer saber como está a exposição ocupacional do trabalhador. É assim que o higienista ocupacional de valor trabalha. Não é só vendo o nome dos agentes químicos saindo e medindo tudo. Eu já te dei um exemplo. Vai lá, hidróxido de sódio. Ah, limite teto. Meu Deus do céu. É um pellet do tamanho de um grão de feijão. Pellet, geralmente, de hidróxido de sódio. Em laboratório, é do tamanho de um grão de feijão. O cara vai manipular isso. Ele gera exposição vinilatória? Não. Ah, mas tem uma solução que o cara coloca e dilui lá. Mas gera exposição? Solução, um negócio sólido diluído ali naquele líquido? Gera exposição? Ah, mas tem uns solventes que esses sim evaporam. Aí, beleza, você começa a se preocupar com eles. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que ter esse cuidado. É isso que busca um engenhista ocupacional de valor. É entender esse ritmo dessas exposições. E olha aqui, porque vai uma dica ouro. O que é risco? Risco, em termos de agentes químicos, principalmente, é a exposição do trabalhador versus a toxicidade. Se a exposição é desprezível, por mais tóxico que seja o agente, o risco também é desprezível. Você está me entendendo? Então, o que nós temos que fazer em um laboratório? É identificar, por meio de um inventário de produtos químicos, quais são aquelas exposições e quais são as exposições que são significativas. Por quê? Dezenas e centenas de produtos que estão ali sequer gerarão uma exposição significativa. compreendeu o jogo aqui agora? Mudou sua forma de pensar? Que é isso que eu quero ensinar para você. Por quê? Uma vez que você domina os agentes químicos para a higiene ocupacional, você consegue se destacar nessa área. Porque poucas pessoas dominam isso. E o que é se destacar nisso? É conseguir mais clientes. Por quê? Você vai oferecer um serviço que ninguém está oferecendo. Quantas pessoas estão indo lá e fazem faz medição, faz medição, faz medição, faz medição, faz medição. Ou se você trabalha no SESBIT de uma empresa. O que está fazendo esse trabalho? Na sua empresa tem um laboratório? O que está indo lá reconhecer o risco e ter a clareza do que gera exposição ou não gera? Por que não é você que está fazendo isso? Você quer se destacar, ser valorizado? Inclusive, ser até promovido. Então, existe um caminho nessa área. Esse caminho é da valorização profissional, ter mais clientes, manter clientes e ser promovido e destaque nas empresas que você trabalha. Ser uma referência em agentes químicos para a H.O. É isso que você precisa entender para cada vez mais se destacar nessa carreira. O que aí? Gostou desse vídeo? Te ajudou? Me conta aqui. Deixa aqui embaixo nessa área de comentários se eu falei alguma coisa que explodiu sua cabeça. É muito importante isso para mim. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Mudou sua maneira de pensar de agentes químicos? O que eu quero é acabar com a cultura de medição. Não é medindo riscos que o higienista ocupacional gera valor. E sim, gerenciando riscos. Tenha orgulho. Venha fazer parte desse movimento que eu estou criando de ter orgulho de ser higienista ocupacional. Para isso, coloque a hashtag EuSouHO Bata no peito e venha para cima. Vamos ser higienistas ocupacional de valor. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo. Isso é muito importante para mim. Isso aqui me deixa muito feliz. E entendo que cada vez eu estou produzindo conteúdo muito relevante para você. E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, quando perde mais tempo, sempre tem conteúdos gratuitos aqui para você. Tem podcast todo sábado. E toda terça-feira tem uma aula ao vivo comigo. Então, inscreva-se nesse canal, clicando no botãozinho que está aí embaixo desse vídeo. Inscrever-se. Ative o sininho. E eu quero te convidar também para participar das minhas aulas ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu faço isso há mais de 3 anos já. Você acredita nisso? Antes desse boom de aulas ao vivo, lives, etc. Eu já estava fazendo isso. Então, toda terça-feira, às 19 horas, tem uma aula ao vivo aqui. E se você quer participar dessas aulas comigo todas as terças-feiras, às 19 horas, para dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço. E espero que você continue respirando bem por aí.